Oi meu povo, acabei de chegar de serviço, pra quem ainda tá perdido na semana aí, hoje é quinta-feira eu cheguei, tô fazendo um bolinho pra tomar de café da tarde que eu tô morrendo de fome tô azul, já perceberam? Então, tô azul de fome o Lucas tá lá no live, que pra quem não sabe, o meu marido agora virou um streamer então ele fica lá na live dele enquanto eu fico nos meus vlogzinhos, videozinhos, né? essa é a verdade enfim tô fazendo um bolinho pra comer um pouco eu vou tomar um banho, mas antes de tomar um banho eu tenho que eu vou fazer esse bolinho, vou comer enquanto eu enrolo um pouco na internet e depois eu vou dar uma geral naquela sala ali eu comi meu bolo enquanto eu assistia vídeo no youtube e agora eu tenho que organizar essa sala vou puxar a mesa do Lucas pra cá ainda tô pensando no que eu faço mas provavelmente a mesa dele vai ficar aqui debaixo da janela vou trazer aquele coisa pra cá deixa eu limpar primeiro né deixa eu mostrar pra vocês eu vim pro lado de cá a sala tá assim tá esse sofazão ele tava mais pra cá tava tipo nessa risca aqui ó do lado do da mala aqui ele tava aqui então eu arrastei ele mais pra lá pra ver se cabinha a mesa aqui como cabe eu vou eu vou deixar ele ali fica um espaço pra passar ainda o sofazinho tá ali o que eu poderia fazer também seria mudar o sofazão pra lá e o sofazinho pra cá e a mesa ficava aqui mas não quero assim não então vai ficar assim mesmo né deixa eu começar a limpar então gente finalizei aqui deixa eu mostrar pra vocês o Lucas mudou de ideia ele não quer vir mais pra sala então voltei aquela mala lá que eu tenho que devolver pra minha sogra o sofá voltou pra posição inicial que é no meio da sala né e o sofazinho também o tapete pro lugar ai se você soubesse o cheiro que tá essa sala que delícia olha isso que delícia tá esse cheirinho agora eu vou tomar um banho pra jantar eu fiz uma chapinha que ontem eu lavei o cabelo e não deu tempo ai meu cabelo tava em foar né ai fiz uma chapinha agora já tá oleoso né mas só pra aguentar pra amanhã eu vou poder ir trabalhar amanhã porque ele tava demais já tomei um banho já conversei com a minha sogra já resolvi coisas com a minha sogra no fim de semana agora eu estou aqui com o meu jantar que é pastel são três pastéis aqui e o meu copo de suco esse é de laranja com a serola agora eu vou jantar aqui meu pastel e depois eu vou descansar que eu tô acabada de sono então esse vídeo vai ficar por aqui foi um vlog bem curto mas eu percebi que se eu não gravar mesmo que seja curto se eu não gravar eu não tenho conteúdo pra vocês então é isso eu espero que vocês tenham gostado de passar esse comecinho de noite comecinho e meio de noite como eu trabalho o dia inteiro fora eu só posso gravar esses horários porque não dá pra gravar na casa da pessoa então é só isso e o que eu faço em casa é isso eu até tinha parado de fazer essas faxinas por dia sim mas é melhor fazer assim porque principalmente agora que o Lucas tá voltado na live então é melhor eu fazer assim vou voltar a fazer e daí eu gravo pra vocês assim minha rotina da noite é isso se você gostou deixe seu joinha se inscreve no canal não esqueça de ativar as notificações no sininho tá clica no sininho aí ativa ele pra você receber as notificações em tempo real e me sigam lá no instagram e é isso um grande beijo tchau